Olá pessoal, a partir de agora nós da Mica Pet Shop vamos passar dicas de como cuidar melhor do seu pet. Você vai viajar e não sabe o que fazer com o seu pet? Não tem com quem deixá-lo? Nós da Mica teremos o maior orgulho em recebê-lo no maior hotel pet da região, lugar amplo e seguro. Tá com dúvida? Venha para a Mica ou confira na programação da TV Nativa mais dicas. Mica Pet, tratando o seu pet como se fosse nosso.